Jota, um pote da quarenta, me beijando, está na hora Mano, o foda é que eu não posso perder um game com esses animais e jogar outro Eu preciso ficar 20 minutos pra Riot selecionar as piores espécies humanas e botar no meu jogo, cara É isso que eu fico puto, eu não posso só jogar, jogar, jogar Eu tenho que esperar pra jogar precisão Eu tenho que esperar pra jogar, eu não posso perder